Olá, bom dia! Bem-vindos ao canal Cristal, Sol, Lu e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor e vim lhe desejar uma linda, rica e abençoada manhã, dia, noite, independente do horário que você esteja vendo. Que Deus te abençoe, que o povo cigano te bendiga e que você seja imensamente feliz. Nós vamos baixar a câmera, vamos fazer a nossa oração do perdão e da paz. Depois dessa oração, nós vamos perguntar ao baralho cigano, né? Cigana Pantera, a Esmeralda e a cigana do amor, que nos falem hoje. Como estão os sentimentos dele hoje, o que sente por mim hoje? Como é que está a energia dele hoje, dele ou dela, né? Depende aí quem você traz à mesa. Bora lá? Eu vou baixar a câmera e juntos, bora ser feliz. A oração do perdão e da paz. Pai Celestial, inflama em nós e em nossas famílias o fogo do amor divino. Conduza-nos a uma união mais profunda com o Senhor através do perdão. Abra os nossos olhos, dá-nos uma nova visão, ajude-nos a enxergar as áreas das nossas vidas que estão na escuridão pela falta de perdão. Senhor Jesus Cristo, ajudai-nos a sermos obedientes e a perdoar. Ajudai-nos a amar e a perdoar como tu amas e perdoas incondicionalmente. Ajude-nos a mudar a tendência do nosso coração para que outras pessoas vejam tua paz reinando vitoriosamente em nós e que desejam essa paz que vem apenas de ti. Ó doce Espírito Santo, ilumina o nosso corpo, as nossas mentes e os nossos corações, as nossas almas. Não permita que nenhuma área do nosso ser permaneça em escuridão. revela-nos todas as áreas e onde houver falta de perdão, onde houver amargura, ressentimento, ódio ou raiva. Dá-nos a força e o desejo de nos abrirmos ao dão e à graça do perdão, de aceitá-los e de agir de acordo com eles. Toda glória, toda honra e ao louvor ao Senhor. Pai amoroso agora e por toda a eternidade. Amém. Aleluia. Amém. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo. Gratidão. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo. Gratidão. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo. Gratidão. Vamos ver como anda esse amor. Vamos ver a energia dessa pessoa para conosco. Vamos ver o amor dele hoje. Os verdadeiros sentimentos, né? Hoje, como é que está essa pessoa aí? Pegando fogo, louco para estrangular a gente, louco para fazer amor. Ahá! Bora lá descobrir? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver uma mensagem final. Pantera, Esmeralda, Cigana do Amor. Vou separar a Cigana do Amor, a Cigana Pantera, não, a Esmeralda. Vamos começar na força da Cigana Pantera. Quero deixar também, como sempre, no grupo, recomendar alguns canais amigos. O canal do Márcio Bens, que é o Cigano do Amor, a Cris do Café com Ciganos, o Tércio das Cartas de Maria Padilha. Gente, o Tércio está fazendo o ebó coletivo agora em abril, tá? Quem deseja fazer abertura de caminho, trabalhos, outros também, né? Financeiro, amor. Ele está fazendo aí os ebós em abril, um ebó coletivo. Vá até o canal dele e se informe lá, tá? Quando é coletivo, tem uma força grande, mas também tem a vantagem financeira, porque é feito num todo, os custos são rachados, então é bem mais em conta, né? Também quero deixar um grande beijo para o meu querido Frank Menezes, né? Lembrando que nós estamos na semana aí do evento das cartas do baralho cigano, né? Então, vale a pena, vá lá no canal do Frank, se informe como funciona. Creio que hoje é a segunda amostragem, a segunda aula vai ser muito bom também. Também quero recomendar o canal da Meg, sempre com receitas maravilhosas, fantásticas, nos surpreendendo todos os dias com algo maravilhoso aí. Gratidão, Meg. Vamos lá, para você que escolheu a Cigna Pantera, o deck número 1, a energia dos enamorados, dos amantes, dos apaixonados, ou seja, uma pessoa que pensa com carinho, pensa com desejo por você, ok? Vamos ver o que a Pantera quer falar sobre hoje, como é que está hoje a energia, os sentimentos desse ser de luz com relação a nós. Fala para nós, Pantera. A casa, o coração, a cigana, uia, a foice. Ai, que peninha, vocês estão afastados, por quê? O que aconteceu? Qual a dificuldade? O que está? Tem algo entre vocês que não está permitindo que vocês vivam isso com intensidade. Porém, eu vejo que o corte entre vocês é temporário, tá? Por outro lado, o corte também pode significar que aquilo que impede está sendo cortado e a pessoa possa se aproximado e a pessoa possa se aproximar. A lua, os enamorados e a lua confirma aí um sentimento romântico. O livro ainda tem muito para se viver, essa história ainda precisa ser escrita. A casa. É como se vocês dois fossem um reencontro de dois corações em um só, tá? O completar um do outro, o completar os sonhos. A cigana e o cigano que voltam aí a se comunicar. Se por alguma razão não estavam se falando, não estavam se vendo, tem volta aí. Essa pessoa, às vezes, na razão, não no pensamento romântico dela, ela acaba se esquivando. Algo impede ou a impede. Porém, a paixão, essa é muito presente. O amor é um sentimento muito forte. Mas alguma coisa na razão, essa pessoa tem, se preocupa, tá? Eu vejo muita paixão vindo ao teu encontro. É alguém que vem movido à paixão, não pela razão. A razão, essa pessoa, talvez, ache que seja melhor, não. Mas a emoção, o sentimento, olha, essa pessoa literalmente vem ao teu encontro, tá? Então, hoje, o sentimento dessa pessoa é de alguém que, às vezes, por razão, prefere se afastar, mas aí, quando pensa na emoção, deixa a emoção, a paixão, o amor tomar conta, vem com certeza. Existe sempre uma ponte que separa vocês. A razão e a emoção. Mas aqui tem mais cartas falando de emoção, quando tem uma falando de razão, ok? Essa razão, esse afastamento, é a razão desse afastamento entre vocês. Essa pessoa, no momento que ela deixa de pensar com o coração e age com o pensamento, ela vê barreiras entre vocês. Existe uma conexão grande entre vocês. Os livros, algo precisa ser vivido. Aquilo que ainda está, que não está esclarecido, que ainda, né? Vocês precisam viver. A questão é que existem barreiras. Não sei qual é a barreira. Não sei se existe uma terceira pessoa, se é outra qualquer. Sim, diz a cigano, o cigano. Existem várias coisas que impedem. Em alguns casos, pessoas que estão longe, a trabalho, ou que estão muito compenetrados na área financeira, trabalho, no momento. Outras, realmente, à distância, ou até uma outra pessoa. Porém, aqui tem uma conexão, a conexão espiritual de vocês, nesse momento, é algo que gera romantismo, desejo, vontade de estar junto, namorar. A lua, os enamorados, as estrelas e a torre. Existe uma paixão muito forte aí entre vocês dois. Duas vezes a cobra. E aqui, quando aparece duas vezes, eu digo que é de ambos os lados. É reciprocidade. Os dois desejam com imensa paixão um outro. O chicote mostra também uma atração de almas muito forte. Porém, o chicote também é carne, é desejo, né? Vocês estão afastados? Não se preocupe. Esse corte é temporário. Tudo ficará bem. Tudo se transformará. O homem saiu também aqui. O homem pensando com razão. É como se o divino feminino dessa conexão, ainda não, pra mim, ainda não evoluiu espiritualmente. Ainda está mais no 3D, material, ganhar dinheiro, dinheiro, dinheiro. Mas, centrado, ainda não se entregou ao verdadeiro amor. Mas, eu vejo aí, a ponte está feita. A ponte, a ponte entre a razão e a emoção está construída. A razão é bem menor. Só parece pouquíssimas cartas. O resto fala, mostra tudo cartas de emoções. Então, considere-se premiado ou premiada. Tá? Essa pessoa se aproxima em breve de você. Segure-se na sua força interior. Você é bem mais forte do que você imagina. Você saberá vencer as barreiras. Olha que lindo. Ok? Opa, eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Nós vamos ao próximo deck. Vamos ao deck da Cigna Esmeralda. Gente, como as pessoas complicam, né? Se apenas vivessem o amor, fosse um pouco como os animais de quatro patinhas, por exemplo, né? Que vivem e que se entregam intensamente. Que sempre estão prontos a encarar a realidade. O animal, eu vejo, não só de quatro patas, eu vejo cisnes e vejo, né? É um amor sincero. Eles só se acasalam quando reencontram aquilo que seria a sua chama gêmea. Né? O verdadeiro relacionamento. Muitos animais são absolutamente fiéis ao primeiro amor. Eu observo muito a natureza, eu gosto, né? E aqui a Holanda tem muitos... Tudo é canais d'água. Nós estamos abaixo do nível do mar. Então, nós estamos literalmente entre blocos de água, né? Onde é canalizado. E tem muitos cisnes, pato, marreco, enfim. Quando um casal se une, toda primavera eles botam os ovos, né? Aí a fecundação... Isso acontece, na verdade, eu acho que no inverno, né? E na primavera nasce filhote de todos os tipos. O casal fica ali. Todo ano, na mesma estação, eles voltam para o mesmo lugar e refazem o ninho e tudo acontece novamente. Pois os filhotes são soltos, vão para a natureza, cada um segue o seu rumo, né? E aqui são milhares de cisnes. Tem muitos cisnes. É assim uma coisa fora de série. O que que acontece? Se o cisne ou o macho ou a fêmea morre, o outro nunca mais. Ele fica sozinho até a sua morte. Então, se eu observo isso, eles a casaram apenas com a verdadeira alma. Eles têm uma alma também. Não é de gente, mas é uma alma, é um ser vivo, né? E eles a casaram só com um animal. Nem todo animal é assim. Você veja o cachorro, já não é assim. Mas, apesar de ser um animal fiel, né? Mas, assim, muitos animais dentro do universo são absolutamente fiéis à sua outra metade. E vocês, e nós, seres humanos, né? Não é vocês. Nós, seres humanos, muitas vezes sacrificamos o nosso verdadeiro amor para continuar numa situação que não é a nossa conexão. Porque os outros vão pensar. Porque o outro vai sentir. Porque o que vão dizer a sociedade. Oh, meu Deus, né? Mas, na verdade, nós não estamos cumprindo a nossa missão. É assim que eu vejo. Desculpe aí o... Mas é bem isso mesmo. Vamos ver a energia dessa pessoa com relação a você. A justiça. Aqui algo tão forte acontece que é uma questão de justiça divina. É chegado o momento de uma colheita. Não tem como mudar, tá? Quando vem a carta da justiça, a justiça é uma... Nesse caso, ela diz a justiça divina. Essa pessoa também tem a consciência que tudo que acontece, ela um dia vai colher. Talvez, de um lado, ela se preocupa em ser ou não justo, mas essa carta, literalmente, nessa tiragem, ela me significa a divina justiça. Justiça divina. É chegado a hora do acerto. A cobra. Cigana. 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 ainda não assumiu vocês ou vice-versa aqui ainda não foi assumido o relacionamento exatamente para grande maioria adapte pra você aqui pegue pra você aquilo que cabe na tua no teu conteúdo tá porém existe amor existe fidelidade e sentimentos aqui vem mudanças trans olha mudança duas vezes aqui olha que o que eu disse aqui me mostrou bem quando vê essa carta eu vi justiça divina literalmente justiça divina o que acontece vocês dois vieram com um propósito tão grande de amor mas parece que por conta de alguma coisa que não aconteceu da maneira justa vocês perderam o controle sobre a situação a própria espiritualidade aqui fará com que mudanças aconteçam e aqui estará saindo do controle de vocês sentimentos existem a espiritualidade a própria espiritualidade fará com que algo aconteça faça um propósito faço banho da cigana esmeralda eu postei ele tem se você digitar é cristal sol lua estrelas banho da cigana esmeralda você vai achar o banho ideal ela pode te ajudar aqui já é assim tão óbvio que algo vai acontecer e os líderes dizem sim será de muita calmaria será de muita paz será um novo recomeço é como fechar um livro de noite e na manhã seguinte recomeçar um novo capítulo tá a vida de vocês estará passando por um processo de mudanças muito grandes independente do que vocês querem tá aqui é óbvio a justiça divina está por acontecer aí as pessoas escrevem assim mas eu rezo rezo e não acontece nada eu espero espero não acontece nada não espere demais que você bloqueia apenas olhe entrega o universo e esqueça e tudo acontece mas não consigo esquecer ocupe a sua mente pense em outras coisas concentre-se em um outro setor da sua vida solte o lado emocional um pouco porque se você bloqueia o teu lado emocional sentimentos você afasta a qualquer relacionamento que queira se aproximar tá e nesse exato momento alguém te observa muito e por mais que vocês estejam afastados de corpo o coração de você expulsa em um só duas vezes é recíproco sentimento tá a lua mostra os sonhos os desejos e é como se tudo que vocês vivem ainda não estivesse totalmente as claras a casa e a chave uma decisão pessoal cabe aqui uma decisão a chave a casa pode significar que algo acontece inesperado e que vocês vão viver uma história juntos né ou então é necessário que você ou a pessoa tome uma atitude pessoal para que esse amor possa acontecer sim essa é a resposta duas vezes o sim ambos querem porém ambos colocam problemas barreiras ambos têm algo aí que não está dando para viver essa história e existe de um lado dúvida medo incerteza e porém sei porém existe uma coisa chamado um amor fiel uma alma dhármica e já está nos caminhos de vocês espiritualidade já decidiu você já não tem mais como escapar olha quanto amor nossa senhora e é muito amor aqui muita carta falando da própria espiritualidade esmeralda vem dizendo isso está bem escrito bem escrito nas estrelas é algo que vai se realizar e a própria espiritualidade vai estar dando aquele empurrãozinho apenas acredite e ore ok olha só conexão espiritual conexão espiritual espírito elebante conexão espiritual se é espiritual conexão que é de trás para frente né esse relacionamento tem uma conexão que vai muito além de uma só vida muito além dessa vida entendeu entendeu é o que eu disse aqui não foi isso já foi isso já foi isso é um contrato feito na lá antes de vocês vierem para esse mundinho para esse mundo maravilhoso que nós vivemos é vocês dois assinaram um contrato na espiritualidade e se vocês não cumprirem a própria espiritualidade vai puxar vocês e falar com esse contrato aqui não é passível de não se cumprir ele terá que ser cumprido caso contrário meu bem um dos dois aí vai com ou os dois acumular um carma muito grande o que seria mais ou menos uma quebra de contrato a gente paga uma multa não é assim pois assim é a espiritualidade também e optar nós vamos ao deck número 3 para você que escolheu a cigana do amor é a estrela literalmente uma conexão espiritual a energia dessa pessoa é de alguém que está literalmente ligado a você é alguém que pensa em você o tempo inteiro se essas tiragens não bateram com você com uma pessoa específica que você pensou saiba que essa é a energia que está pairando sobre você e sobre alguém especial na tua vida nós estamos falando literalmente as três tiragens aí vem falando de chã de amor de almas de vida passada tá as três filhas então vamos lá o primeiro é os enamorados apaixonados mostrava alguém que não conseguia se desvincular desvincilhar que tava né já tinha uma ponte já mesmo que tentava tentar forçava para não o amor vencer a segunda foi aquela conexão de almas gêmeas né que que mostra o sistema ligação espiritual também e a terceira já abre com a conexão espiritual então nós estamos realmente falando de almas que se completam que tem conexão se você alguém aí que você trouxe a mesa e não bate com essa energia então saiba você que nos teus caminhos é isso que está acontecendo porque nós vemos no astral o que acontece no astral virá para o físico então talvez seja uma outra pessoa mas você no teu na tua no espiritual tem essas presença está mas a grande maioria assim é quem trouxe a mesa olha só é uma questão de conexão espiritual o jogo ao abre com a carta da transformação da transmutação a cigana um homem um chicote um pássaro um pássaro dois passos a torre a conexão espiritual a chave eu vejo que a conexão feminina desse relacionamento tem o poder de tomar uma decisão aqui com relação a uma outra pessoa e o cigano a conexão um dos dois eu acredito que seja o divino feminino tem alguém do lado dele ou dela aqui é que na espiritualidade o sexo não importa né então um de vocês dois ou os dois tem alguém ao seu lado que não é essa conexão que nós estamos falando algo que precisa ser encerrado que tem trazido sofrimento discussões né e você você precisa ou a pessoa precisa entender essa conexão que essa conexão aqui ela já acabou porém aqui tem uma conexão muito forte de amor tá é algo que vem trazendo dor e sofrimento que precisa ser mudado eu vejo que vocês estão aí conversando vão conversar sobre encontros vocês vivem um sonho vocês têm um sonho vocês trazem vocês um sonho muitos têm inclusive é encontros astrais e tal sonhos mesmo né então o que que acontece aqui aqui eu vejo e talvez até a pessoa esteja separada afastada mas está muita presença muito forte a presença de alguém ou do seu lado ou do lado da pessoa que ou você ou a pessoa que você trouxe precisa se livrar de algo que ou ainda está mas já já o ciclo já se encerrou mas você ainda está ao lado ou a pessoa né ou então se ainda não se encerrou o ciclo se encerrou mesmo que as pessoas ainda estejam juntas e é nesse caso que vocês você ou ele ou ela ou eu tanto faz precisa tomar iniciativa sair disso aqui soltar esse passado para dar oportunidade para conexão espiritual que você tem com essa pessoa ou então essa pessoa com você quem é o comprometido os dois não sei mas tem alguém que que tem uma ligação com alguém e já não não vai talvez não seja nem marido uma esposa pode ser é namorado paquera alguém que está literalmente atrapalhando a energia de um dos dois ou dos dois para que ambos possam seguir juntos tá aqui tem transmute isso solte pare acabe de uma nova oportunidade renasça para o amor é isso que a cigana do amor mostra aqui tá então os verdadeiros sentimentos dessa pessoa é querer estar contigo sem sombra de dúvida porque vocês têm uma conexão espiritual é como se os três decks se falassem isso tem acontecido bastante ultimamente né o urso a mulher a casa olha só aqui é como se fosse o imperador um homem também indivíduo masculino mas pode ser mulher isso não importa existe 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 um par e tem uma vida em comum algo juntos isso precisa mudar você precisa se libertar daquilo que está te fazendo mal liberte-se e vá aceite essa trans mutação essa esse renascimento essa oportunidade que você está tendo para renascer para o novo mensagens eu vejo em alguns casos inclusive afastamentos ou divórcios entendimentos né coisas que precisam ficar ou então de repente até um contrato de trabalho que impede vocês estarem junto mas aqui me parece mais que estamos falando de pessoas mais é porque vem uma proposta de alguém muito especial muito importante na sua vida o entendimento a comunicação os pássaros e olha aqui a coisa tá tão em mente que não vai demorar duas vezes a carta dos pássaros existe um novo amor nos teus caminhos e esse amor chega chegando chega para ficar ok então aqui o sentimento é de alguém um relacionamento mais recente tá se você ou a pessoa ou ambos tem um relacionamento mais antigo eu sinto muito informar o ciclo desse relacionamento antigo já se encerrou então cabe a você tomar uma atitude ou a pessoa ou é simplesmente decidir o que quer né para que os caminhos possam se abrir e vocês possam viver essa linda história de amor tá porque aqui tem para muitos tem um homem uma mulher no meio para muitos tem o quarteto aí tá claro que não é todo mundo pelo amor de deus né mas tem aí alguma coisa atrapalhando esse casal mas esse casal que se junto não é que mais jovem pode ser mais velhos né mas casal novo entendeu é casal mais recente menos tempo que o outro casal que o outro digamos que aqui tava assim e aqui estava o homem a mulher e o cigano o homem é cigana o cigano e a cigana se encontraram se reconheceram tá e tem um homem e uma mulher entre vocês dois então tome uma atitude não deixe nada atrapalhar a felicidade e ajude peça ajuda espiritual em que você precisa de ajuda o que você não está conseguindo resolver sozinho entregue apenas espiritualidade peça ajuda ok optar eu sinto muito me perdoe eu te amo gratidão te vejo hoje a noite no novo vídeo se deus quiser e ele quer optar e aí